Passamento buscando o Bebeto, se livrou bem do Nilson, vai o Bebeto, a chance é boa do Flamengo, a chegada do Ailton bateu, gol contra Heraldo, camisa número 5, você vê na finalização do Ailton, o Bebeto sai da marcação do Nilson, sai da marcação do Cardoso, faz o cruzamento para trás, chega o Ailton bate, o Heraldo, Toque para o Renato, vai chegando bonito na bola, olha o Renato, outra fita, bateu, pé esquerdo, gol do Flamengo, Renato, camisa número 7, aos 17 minutos, Segundo tempo de jogo, o Renato escreve agora no placar da Gávea, Flamengo 2, Cabo Friense 0 Aldair, aí o Leonardo, olha a chance, chegou o Regis em cima dele, insiste Leonardo, Regis também Saiu do Cui, a cruzamento, bola se perde, é novo escanteio para o Flamengo É ver aí a repetição, o Aldair deu uma jogada bonita para o Leonardo, o Regis saiu muito bem em cima do lance Luiz Henrique, Leonardo, Ailton, Luiz Henrique, falta Bateu o Bebeto de curva, e rapaz, bola bateu no travessão, foi para a linha de fundo, quase que o Bebeto chega lá, veja de novo Aldo, nós temos 33 e 45 segundo tempo, o cara em casa liga para a televisão e tal, e diz assim, pô, está acontecendo isso E está a dor privilegiado, que reclama e não sabe porquê É aquele fio, aquele fio que passa... Olha lá o Bebeto, olha lá o Bebeto, bateu Do Flamengo Bebeto, cabeça número 9, aos 43 minutos Segundo tempo de jogo, Bebeto escreve agora no placar da Gábia Flamengo 3, Cabo Friense 0, pra alegria